Olá, começamos mais um vídeo aqui, e galera, já fiz uns vídeos aqui no canal, e eu estava muito doente, eu fui para a escola, eu fui para a escola, e eu fui para a escola, e eu estou aqui com o meu marido, e eu estou aqui com o meu marido, e eu estou aqui com o meu marido, e eu fiquei muito doente, e eu estou aqui com o meu marido, e eu estava com o meu marido, e eu estou aqui com o meu marido, e eu fiquei sem vídeo, e eu fiquei com o meu marido, Eu estava doente, esse tempo todo, eu estava doente, eu sou a Leninha que vai avisar para vocês, tchau.